Muito bem, lá vamos nós. Senhor Sete Pecados contra Lorde, Guerreiro contra Mística se enfrentando agora. As apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 60% de apostas no Sete Pecados, 40% de apostas no Lorde de Mística. Estou pensando em começar a jogar Bedeu. Tem alguma dica para quem está iniciando? Exclamação zero, Silas. E agora vai. Agora sim. Muito bem. Vamos lá então, começando o primeiro round. Estamos aqui com Sete Pecados. Acho que era o Ender, cara. Vamos lá, começamos o primeiro round. Guerreiro já chegou ali com a primeira lança, tentou cravar ali o frente direito. Facada no boost não conecta. A Mística vai para cima no Shift F, tomou um grebe na saída, ó. Guerreiro prolonga o combo, Shift direito. O dano é grande, mas não foi o suficiente ali para a Mística puxar. O Vzinho, ela retorna com o Shift direito dela, Shift Q. E lá vai o V sendo puxado pelo Senhor Sete Pecados. Shift direita entrou de novo. Está no chão esmagado. Acho que não levanta mais. E já era. O Lorde leva essa tranquilo. O Guerreiro sai do V. Já com a Mística no pescoço dele ali. Não teve escapatória. Muito bem, 1x0 para a Mística. Vamos nessa, vamos para mais um round. Guerreiro vem agora com o buff da classe. Temos ali o Shift direito entrando de novo, Shift Q. Meu Deus, não vai nem puxar o V. A Mística puxa o buff dela também. Os dois bufados, correndo a 80 por hora. Deu Mística tranquilamente. Ela vai nas costas ali, pega o Guerreiro desprevenido. Crava o Shift direito nele. Shift Q e o menino já cai fedendo no chão. Vitória implacável aí do Senhor Lorde de 2x0.